É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca, interior de estado de São Paulo Pessoal, vídeo do Irapuru, vamos terminar a frente ali, lembra que a frente a gente soldou as longarinhas dianteiras lá e faltou fechar Nela a gente vai fechar e colocar os reforços também, já vai por aquela parte de cima ali, deixar esse chassi praticamente pronto Pessoal, vai faltar alguma coisinha ou outra, mas a parte pesada, foi, espera que seja, a parte pesada bruta mesmo foi essa É estrutural do carro mesmo né Paulão, vamos falar assim, estrutural mesmo do carro Não, agora o carro tá zero né, o que tinha antes pessoal, muita hora de trabalho Gente, esses carros que eu tô pegando aí, é trabalhoso, mas também dá gosto depois de ver pronto Depois de pronto, ao fim, olha lá Logo logo a gente vai pro vídeo da Alfa aí pra vocês, tá certo galera? Espero que vocês curtam o vídeo, aí se curtiu o vídeo, o que tem que fazer Zé? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação Compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar o like, siga a gente lá no Instagram pra não perder as novidades do canal É galera, logo logo a gente vai falar pra vocês como vai ser o sorteio da Boxer, tá? Como a gente vai fazer pra ganhar o combo lá, a mini monstro e a máscara Logo logo a gente fala pra vocês, a gente tá acertando tudo Mas vocês já sabem que vocês tem que entrar lá no site da Boxer lá e cadastrar lá, tá? Me parece que vai ser por lá, mas daqui a pouco a gente dá, explica pra vocês direitinho Tudo passo a passo e também a gente fala qual dia vai ser o sorteio, tá certo galera? E não esquece hein galera, mão na lata! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 São tudo e andar nele desse jeito, tá? É um chassi pronto. Só que na hora que a gente coloca a chapa nele, ele passa a ser um monobloco. Como ele não sai a carroceria, né, Paulo? Não solta, não tira a carroceria do chassi. A carroceria soldada, ou seja, é um bloco. É um bloco inteiro, que é um monobloco, um bloco. Quando você tem chassi, são dois blocos, tá? Tem um bloco do chassi e um bloco do carro. Entenderam a diferença, pessoal? Na verdade, o Irapuru é um monobloco, tá certo? Mas, primeiro você faz um chassi e depois você coloca a beleza do carro em cima, que é o que o pessoal gosta de ver. É o bonito, é o pintado. Mas essa parte é, digamos assim, pra você, pra te proteger da chuva, tá? O forte mesmo, é o que vocês viram aí, o que aguenta o carro mesmo, é o que vocês viram a gente fazer, tá certo, galera? É a estrutura do carro, né, Paulo? É a estrutura. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu o vídeo, tem que fazer, Zé. Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar o like, seguir a gente lá no Instagram, pra não perder as novidades do canal. E não esquece, hein, galera? Mão na lata! E não esquece, hein, galera?